Pesadelo de falta muita atitude Porque eu já matei todo mundo E o Fred Krug quer ser meu pesadelo Só que eu tô medonho Nunca que o pesadelo vai ser maior que meu sonho Porque cola pra cá WM Ion Gui Caralho Fecha o perímetro Vamos dar aquele passinho Se tem como dar um passinho você vai dar esse passinho E agora? Levanta a mão geral Levanta ali Pessoal levanta a mão aí família Na moralzinha não vou agredir ninguém com as palavras agora não Só levanta a mão na moral Suemos E aí? Só tem duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Só tem duas opções Qual que você vai optar Vai matar ou vai morrer E vem o E manda em três Yeah, 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 yeah Deixa tocar esse beat que a roda pra minha tatame E nesse jogo eu tô jogando igual Zidane Você não vê anime, não conhece o Kabeame Entre o Yong eu prefiro o Yong Gane Então vou falar a verdade antes que o Yong engane A pessoa que tá escutando e fique em pane Igual você e eu vou falar pra tu Eu sou um pânico na sua mente Sua visão vai ficar toda azul Bota ela azul Eu meu parceiro eu vou te dizer Sou cavalo de troia que buga o seu PC A nossa é diferente porque aqui eu descarrego Eu não caio nesse dente Não aceito o presente de grego Eu tenho enredo quando eu faço meu freestyle Eu reparo em cada palavra, cada detalhe O beat acaba agora e eu vou te explicar Que é só 40 segundos que eu preciso pra te matar E sem maldade camarada Sabe que eu sou vagabundo Você falou que pra me matar é 40 segundos Só que não tem disciplina Seu corpo tá na esquina Pra matar o WM eu só preciso de uma rima Então, ele falou do presente de grego Sem maldade camarada Perder pra ele eu não aceito Quando eu tô rimando Truto é máximo respeito E se o assunto é Grécia Eu te mato, pique Kratos Aê, não adianta que eu vou escondendo Tudo que você atacou Eu ri bem ontem lá na Zil E vai ser tiro de fuzil Já cai a cavalo de traia Avaste pra puta que pariu Isso foi de fato uma batalha Nossa, parça Uma ameaça foi detectada Aê família, muito barulho pra batalha Aqui pro primeiro round E... É isso WM, seu Deus é o melhor E... Você deu o seu melhor E aí, família, vamos dar o nosso melhor também E aí, dão certo, muito barulho pra esse primeiro round Diferentemente, mente, 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 mente Muito barulho à minha direita Para a YONG E aí, XONG 1 a 0 Marcha DJ Other Avisa pra ele que tudo que vai... Volta! E quem terminou... Começa! Caralho! Eu chamo aqui, você chama aqui? Geral como eu vou... Eu chamo aqui, você chama aqui? Levanta a mão geral, valeu! Aê família, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Levanta a mão geral, levanta a mão geral! Ok, essa é a história de um anão que deschavava Anão deschava, anão deschava Ok, essa é a história de um anão que deschavava Anão deschava, anão deschava Mas o anão já deschavou E será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer É que o anão deschavou Jogou canki na ponte O que vocês querem dizer? Canki! Oh! 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 Joga canki na ponte Então calma um instante Fiquei quando eu tô gravando Truta é ponte atrás de ponte Porque cê não tem disciplina Pode me comparar com a Grécia Terra onde nasceu a primeira rima Lá de Camões Aqui eu tô tranquilo Vai vendo que eu te mato Pra mim eu te aniquilo Vai vendo que nessa cena eu garimpo Se é Grécia eu te derrubo por baixo Cretos tombando o Olimpo Aê! Cê tá ligado? Cê pode até ser maior Mas eu vou te bater no que agora Que dá dó Ó só Vai vendo que cê ficou na pior Melhor O MC que vai assinar seu B.O. Eu tô dando max A minha rima atinge a disciplina Vai vendo que na batalha Yogi te alucina Mas só que na batalha Mano agora eu faço arte Essa batalha é um clássico A vitória é só da minha parte Rimas em 3, 2, 1 Falou de Kratos Eu ajeito Tô com os dois pés no seu peito Por isso que eu vou rimar na leste Máximo respeito Cê falou que você é o Kratos Pra mim cê é papagaia Eu que mato os deuses Deixa que nós papagaia Não sei Se cê pegar esse trocadilho Para na frente do trilho Tem bala, te acerta Que essa é a meta Cê fala que você tem mais vitória do que eu Em 2016 cê nem parava na minha reta Então continua assim Tempo passa e nada muda Se pra hoje for ser jogo do Timon Te ajuda Não sei né não parceiro Aqui eu tô com os meus Você mata os deuses Referência e o Deus Essa é a nossa diferença Só deu toda disposição Porque eu lembro de Deus Com meu joelho no chão Por isso que eu vou mandando na pra prima Vai Kratos nessa de mata geral Seu pescoço tá na guilhotina Eu acho Ari, eu acho que deu um terceiro Simpá Eu também acho Simpá quem? Quem começa? E aí família Vamos fazer aquela ola? Acabou saindo o jogo do Corinthians Vamos fazer aquela ola? Vamos mostrando daqui Levanta a mão geral 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 Família, vocês pediram o terceiro Vamos honrar esse terceiro round Vai morrer ou vai morrer Vamos, vamos Vai trair ele Você tá ligado que rap não é só praia Quando você pega pra rimar Eu tô virado no giraia Meu truta que eu não sou da sua laia Perder pra mim é da sua natureza Eu nem me refiro a gaia Vai vendo Que na batalha você não prometeu Você vai perdendo um raio Meu nome não é Zeus Mas você tá ligado que agora eu vou até amanhã Sou Kratos um semideus Matando todos os titãs Pode matar o titã que é quem te criou Isso mesmo que eu pego no mic Que nós já somou Você fecha com Deus Meu parceiro eu rimo até o fim Meu Zeus tá raio Só que eu tô focado no Odin Suave que eu preciso disso Que é meu compromisso Deixa que esse beat toca E aqui você tá omisso Mansão, tank, estronda Fumo Por isso que aqui você levou K.O. Tá ligado? A rima não é sirene É estronda Vem monstro Elimino WM Ai Sem maldade Tudo que eu faço é frutalhe Deus é Odin Então por Quatro punchlines Pode crer Batalha da Leste Eu vou mandando E essa sua rima Agora eu tô respondendo Quantos monstros A Batalha da Leste Hoje me trouxe Eu mato em todos eles Que eu comi batata doce Cê comeu batata doce Não agita Cê tá oleoso Igual batata fita Cê tá ligado Meu mano não é atleta Passou a batata fita Minha rima vem igual dieta Mas minha batata É o que ele tá olhando Esqueceu da sua cozinha E sua batata tá assando Por isso mesmo Sem migué Pra mim você é senhor batata Tá sem braço E tá sem pé Só que ele não manda O repente pente Cê tá assando É igual batata quente Mas só que na batalha Eu vou até amanhã Seu batata tá assando Eu sou igual Eric Jacão Eu sou igual Eric Jacão Calora meu parceiro Só que no seu freestyle Cê não trouxe tompeiro Ô meu amigo Aqui é o Tim Tim Don E na batalha Você é vergonha da profissão 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 E o Jacão Sabe quem eu vou até amanhã E depois dessa rima O cara vira até meu fã Só que na batalha Cê pega o teste Ele é um pesadelo Na cozinha Eu sou seu pesadelo na leste Não é o meu pesadelo Te falta muita atitude Porque eu já matei todo mundo E o Fred Krug Quer ser o meu pesadelo Só que eu tô medonho Nunca que o pesadelo Vai ser maior que meu sonho Muitas palas aí Barulho aí pro Deniki Família Barulho aí pro Deniki Que essa batalha foi muito longa E aí família Quem tá colando pela primeira vez Na batalha do Leste Levanta a mão Certo? Você enverrou? Oi, eu acho que tá colando pela primeira vez Sai do jogo do Corinthians Eu tô aqui vendo Tava passando Fui filmar Algo Tava passando Falei na batalha do Leste E quem tá colando pela primeira vez? Sejam bem-vindos Essa é a batalha do Leste Entendeu? Por quem começou a minha manarinha? Meu maniongui Ah tá Aê família Foi mal Aê família Muito barulho aí Pra quem gostou das rimas do Yongui É isso E aí família Muito diferentemente Quem gostou das rimas do WM Yongui WM Família Pra um só e com vontade Quem não gostou vai fazer o quê? Bater palma Ah que legal É Olha a gente tá entrando num acordo Entendeu? Família Não Mas direto Rápido e rasteiro Então vamos Aqui Yongui Mão família Mão Mão Aê Quem gostou das rimas do Yongui Levanta a mão Que a gente vai contar Eu vou contar aqui Vai por aí Trinta-seis Trinta-seis Piongui A minha esquerda Mãos Lá no alto Próteses E coincidentemente Cotocos Ó WM Família Levanta lá no alto Por favor Família Família Quarto round Quarto round Quarto round Quarto round Família Quarto round Quarto round Quarto round Vocês querem ver? Eu contei um monte de mão pra vocês pedirem quarto round Não família Sinceramente Deixa eu só comentar uma coisa Pra quem já colava na batalha da leste antes de 2019 Quantas vezes vocês já viram essa batalha Tavares? Inúmeras Algumas Família Vocês querem ver isso daqui? Vocês querem ver isso de novo? Nossa Pode chegar Cola na batalha da leste Vocês já sabem o caminho Já sabem como chegar Aê família Não é querendo pra não Questão de desempenho Deu o menor mesmo Tá ligado? Vai pra final mano Ganha um bagulho E é nóis mano O bagulho mesmo não é vir pra mandar melhor rima Tá ligado? E o barulho é pra vocês Eu quero ver mais batalha sua Eu quero saber onde que eu te encontro Como é seu arroba senhora? Arroba e o game em si Certo? Também segue Arroba batalha da leste E é nóis Tamo junto família Aê família Hoje eu dei sorte de ganhar dele Tá ligado? E a sorte de vencer o Yongui Mas qual que é a cena? Primeiro regional que teve aqui da capital Colei Eu perdi pra ele na semifinal E eu tenho o maior orgulho de falar Que o primeiro representante Nosso pra estar no estadual É da zona leste Que é aquele moleque ali Muito obrigado pra ele Família Isso aqui É a batalha da leste Vocês podem ver A pessoa se xingando Se matando Mas No final Isso aqui É a batalha da leste É a segunda da semifinal Bia Me conta o seguinte É a batalha da leste Que o primeiro